Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, quem assistiu o vídeo de ontem aqui no canal, o último vídeo da semana aí, lá na Idosa Fantasma, aquelas coisas que aconteceram nos vídeos, a gente vai comentar agora pra vocês, porque no final daquele vídeo, desse vídeo de ontem, a gente acabou falando que ia fazer o final dentro da caminhonete, do carro lá na saída, mas a gente ficou tão preocupado com o que aconteceu com o Ender, que a gente pegou e saiu de lá e esqueceu de fazer o final, então por isso que até no final do vídeo eu deixei uma mensagem ali que a gente ia falar sobre isso, né? Então isso aconteceu ontem, por isso que o Ender não vai estar aqui presente nesse vídeo de hoje, porque ele não tá pronto ainda fisicamente, mentalmente também, ele não tava disposto pra vir aqui e sair de casa, ele tá meio que se recuperando ainda dessa gravação, então tá o Jefinho aqui e o Jota comigo e eles vão contar tudo o que eles viram pra ver se bate com as mesmas informações que eu também vi. Jefinho do céu, que lenda, hein, bicho? Cara, essa lenda teve uma característica diferente, cara, que tu pode ver, o primeiro vídeo, parece que conforme a gente foi fazendo os vídeos, cada vídeo foi ficando pior. Isso. O primeiro vídeo a gente viu a cadeira balançando, pô, mas aquela cadeira balançando do nada, dentro de casa, não poderia ser influência de vento, de nada, tava dentro de casa. Aí depois aquele trinco mexendo, aquela porrada naquela porta, que depois a gente viu aquela marca de mão. Isso. Entendeu? E sem contar que aquela cadeira, a primeira vez que a gente viu lá. Então, da outra vez que a gente foi, não tava lá, tanto que a gente deduziu que alguém tivesse levado pra ela, sei lá, fosse algum objeto dela já, talvez, de posse dela. E na verdade, na última vez ainda, a gente foi, eu e o Jota fomos lá depois ainda, tu nem tava. Sim, não, não tá. Então, a última vez que tu foi, foi mais tempo ainda. Faz muito tempo, quase dois anos, eu acho. Agora, eu e o Jota, não, e o Jota tá no final do ano lá, né, Jota? A gente gravou uns vídeos lá. Sim, naquela vez, na verdade, ela quis assustar mais a gente, né? Ela quis assustar e eu percebi que ela não gosta um pouco de visita, eu acho, Jota, porque aquele dia ela chegou a falar que ia sair da casa, né? Isso mesmo, parece assim, ó, dessa vez agora, ela parece que foi ficando mais à vontade. Parece que ela foi aparecendo mais e até no último, ontem, né? Deu o que aconteceu, né? É. Foi até meio que possui o Andrew. Eu não consigo entender. Nós já vamos ligar pro Andrew aí, pessoal. A gente vai falar com ele já por chamada de vídeo e ele vai contar o que aconteceu, né? Inclusive, o que aconteceu lá depois, né, Jeffinho? Que tu falou que a gente encerra o vídeo, encerra o vídeo, que a gente conversa na caminhonete. Mas aí a gente começou a ficar preocupado com o Andrew, a gente saiu fora e não fizemos o final. Não, a gente acabou pela adrenalina do momento ali, de toda aquela situação com o Andrew, acabei carregando ele ali e a gente também tinha que passar pela cerca, né? Então não tinha como a gente... Toda a adrenalina do final do vídeo ali, a gente acabou passando o batido e não fez o final. Mas antes disso, ela tinha aparecido um dia antes sentada na cadeira, bicho. Sim. E foi muito assustador, cara. Sim, sim, sim. Ali na cadeira. A gente tá mostrando as cenas aí, conforme a gente vai conversando, mas ela apareceu sentada na cadeira. Muito assustador, cara. E aí depois a gente entrou e ela foi aparecer na janela. Cara, eu acho que vocês não chegaram a ver, mas eu entrei em choque, porque eu vi ela na janela, cara. Na janela pelo lado de fora, quase em frente com a cadeira. Meu Deus, cara, aquilo ali foi difícil, cara. Foi difícil. E ontem, ontem, ontem eu vi ela na hora que a gente se aproximou lá pra pegar o Andrew... Isso que eu ia te perguntar agora, cara. Isso, cara, eu vi ela evaporando, saindo. Tu vi ela desaparecer? Saindo da cadeira. Porque eu, quando eu foquei pro Jeffinho e voltei, a câmera foi questão de um, dois segundos, eu acho. Nem isso. Não, nem, talvez nem isso. Cara, eu não fiquei olhando pra vocês, eu fiquei... Tu viu ela desaparecer em forma de fumaça? Sim, cara. Parece que ela meio que foi saindo assim, assumindo a perna. Cara, tu veio. E eu confirmo, tá? Eu confirmo, porque eu peguei o final, eu vi isso. Quando eu vi que tu virou pra mim, eu olhei pra ti pra falar contigo. Porque eu olhei, eu já voltei antes. Eu olhei e eu vi o final dela, assim, evaporando no meio daquela neblina toda, cara. E isso que eu ia falar, porque é difícil identificar isso só... No meio daquela neblina. Por causa da neblina, né? Que tava bem forte. E eu vi o final dela, assim, ela se juntando à neblina. Cara, foi... Tu é louco, cara. Meu Deus do céu. Cara, foi ter uma coisa. Primeira vez que a gente viu isso lá. Primeira vez. O Jeffinho ficou em estado de choque, parado na mesma posição. Tu já passou por algo parecido lá na neblina do menino enterrado em casa aquela vez, né? Por várias situações, mas assim, de ficar de mãos dadas mesmo, foi aquela vez com o menino. E, cara, é... Você já levou um choque? Sim, várias vezes. A sensação de um choque? Sim. E um choque é nada de tomada mesmo. É uma energia, né? É uma energia forte, né? Aquela dormência que fica após o choque. É isso que ficou. É isso que eu senti. É louco. Entendeu? Isso aí é... É um negócio muito cabuloso, né? Eu tô preocupado. Tem que ver com o Andrew se ele sentiu isso também. Eu tô preocupado se um dia for voltar nesse local agora, cara, o que pode acontecer, né? É complicado. E casa, a informação de que vocês disseram que ela não gosta de receber visita, porque realmente eu acho que da outra vez a gente foi e aquela vez que eu fui, ela falou alguma coisa que não gostava de visita. O marido, não? Isso. O marido dela tá... Isso. Mas ele nem se posiciona, ele nem fala nada. Não. Não. É sempre ela que toma frente e você pode ver que é uma casa no meio do nada, no meio do... Um local bem retirado, né? Então, eu acho que faz sentido a pessoa que mora num lugar desse e não gostar de receber visita. Eu acho. Pessoal, então agora eu vou fazer uma chamada de vídeo com o Andrew e ele vai contar pra vocês tudo que ele lembra, o que aconteceu, como que ele se sentiu pós-gravação, beleza? Fala, Andrew. E aí, cara. Beleza? Como é que tu tá? Opa, tá gravando, rapaz. Tô gravando. E aí, pessoal? Quero mostrar aí pro pessoal. Eu falei que hoje tu não vê aí porque tu não tava preparado pra gravar, tu tava meio... Tu não tava com a cabeça legal, né? É, tô me recuperando ainda, mas já tô bem melhor. Já é a sexta vez que você me liga hoje. É, cara. Obrigado pela preocupação, né? Vai, imagina, cara. Mas você descansa um pouco também. Não, é que assim, além da preocupação, que claro, a gente sempre preza, a gente sempre fala assim, ó, primeiro a saúde, a segurança física, depois o vídeo, né? Claro, o vídeo é importante, mas a segurança também de vocês é importante. Então, eu fico preocupado mesmo, cara. Já vem de mim isso, sabe? Você tá sozinho aí? Não, eu tô aqui com o Jefinho e o Jota. Ah, tá aí. Eles vieram, né? Eu também mandaram mensagem o dia todo, né? Aproveitar pra agradecer aí. Não, show de bola. Eles também estavam bem preocupados contigo, cara. Mas, enfim, a gente tava fazendo esse vídeo aqui pra contar até onde tu lembra na gravação de ontem e o que que depois aconteceu contigo, se tu demorou muito pra melhorar, o que que tu tem pra falar aí pra galera, pro pessoal? Cara, na relação ali da possessão, eu lembro que a gente tava ali na sala, né? Naquela parte perto da... A gente viu aquela cadeira de balanço. Certo. E, de repente, começou a dar aqueles sons lá fora e parecia ser dentro da casa, mas era lá fora, cara. Eu disse, não, eu vou lá, vou lá, dar uma olhada pra ver o que que é, né? Só que eu fiz a borrateio sozinho, cara. Eu fui sozinho. E nós falamos contigo, pedimos, ô, Andrew, não vai, mas parecia que tu não ouvia na hora, parecia que tu tava meio hipnotizado, cara. Quando eu cheguei na parte de fora, saí da casa, a vista escureceu. Só isso. Eu me lembro só até aí. Passei pela porta, a vista escureceu. Daí, cara, é como se eu tivesse muito, mas muito sonolento, muito sonolento. Eu comecei a recordar alguma coisa quando o chefinho, quando eu tava sendo carregado pelo chefinho e eu acordei e eu tava no ombro dele. Certo. E eu acordei assustado. Eu cheguei até a bater nele, porque eu fiquei assustado acordar ali na... Eu tava de cabeça pra baixo e comecei a bater nele pra me soltar. Eu pensei que era outra pessoa. Eu tava bem perdido mesmo, né? Tipo, tu sair de um local e acordar, tipo, de cabeça pra baixo e... E sem saber o que tava acontecendo. É, cara, meu... Então, tem um pouquinho de desespero ali. Ao mesmo tempo que eu tava com desespero, eu ainda tava meio... É... Como se eu tivesse dopado. Daí, eu lembro que... Que vocês me passaram pela cerca. Tipo assim, eu tenho alguns lapsos, né? De memória. Uns flashes, assim, né? Isso, vocês me passaram pela cerca. Eu sei que deu bastante trabalho. E depois, na recuperação em casa, cara, eu lembro que eu tomei muita água. Meu, eu tomei muita água. Assim como acontece... Como aconteceu lá na mansão. Eu tive que tomar muita água, cara. Agora eu tô bem. Tô... Me alimentei. É mais questão agora de descanso, porque a gente se sente cansado, né? Sim. Mas, assim, agradeço. Quero aproveitar aí pra agradecer o pessoal que tem mandado mensagem. Você esteve ligando algumas vezes hoje. Principalmente aí o Jefinho, que foi que me carregou, né? É, o Jefinho mesmo foi. Cara, tamo aí que precisaram. O Jefinho surpreendeu. É, que a gente não pensa muito na hora, né? A reação instantânea é mais a adrenalina. Então, aquele instinto de querer ajudar, né? Então... Mas valeu, Eduardo. Tamo junto aí. Eu sei que se fosse comigo, você também faria. Do que me disseram depois no carro que tava do meu lado... Sim. Então, ali, creio que o Jefinho teve uma... Teve que tomar uma decisão rápida de ir lá... Tu tem poucos segundos, assim, pra raciocinar. Isso mesmo, pra pensar, pra raciocinar. E o pessoal, às vezes, pensa que é fácil o que tá ali. Porque há vontade mesmo, quando tu vê um nervo, esse é... É. E teve um tratamento rápido de pegar e me levar mesmo, tu não sabe? Então, eu só tenho a agradecer aí a toda a equipe, que... Graças a Deus, tô bem hoje, tô aqui no conforto, mas é isso aí. E logo, logo, já tá pronto pra mais gravações, né, Andrew? Sim, sim, com certeza, né? Fechou, então. Graças a esse cuidado que a gente tem até um com o outro, a gente pode voltar até melhor, mais preparado numa lenda dessas. Isso, exatamente. Falou tudo. Assim, tô muito bem agora. O sentimento é só de gratidão mesmo. Show de bola. Fechou, então, Andrew. Obrigado pelas palavras, pela ligação aí. E assim que tu tiver preparado aí pra nós gravar mais lendas, aí a gente vai gravar, com certeza, né? Ah, com certeza. Aproveitar pra mandar um abração pra galera aí, tá? E um abração pra vocês. Mais uma vez, obrigado. Fechou. Tô deixando o Instagram do Andrew aí na descrição também, pra quem quiser seguir ele lá. Fica por dentro aí de tudo que rola, né, Andrew? Assim como tá o Instagram também do Jota e do Jefinha aí na descrição. Beleza, então, Andrew? Boa noite aí, bom descanso aí pra ti. E um forte abraço aí. Boa noite pra vocês aí. Valeu, um abraço, tudo de bom. Valeu. Valeu, tchau. Então, pessoal, isso aí que eu queria ter passado pra vocês, pra mostrar que ele já tá bem mesmo, tava... Hoje, que nem ele mesmo falou pra vocês, sexta vez que eu liguei pra ele, então eu tava muito preocupado, porque além de ele me ajudar no canal, né, ele faz isso pra me ajudar, então quando acontece algo ruim, assim, eu me sinto muito mal. Como já aconteceu com o Jefinha, como já aconteceu com o Jota, então a gente é... Somos tipo uma família, nós somos todos muito unidos, então quando acontece algo de ruim com um de nós, todos nós ficamos preocupados. Mas, enfim, esse vídeo foi mais pra esclarecer isso, ó, relato do Jota que viu ela virando fumaça, aquele espírito virando fumaça, o Jefinha também vinha um pouquinho. Eu não vi, porque como eu tava com a câmera na mão, eu não vi isso, não registrei em vídeo também, eu só registrei que ela tava lá e depois ela sumiu, né, foi só isso que aconteceu. E o Andrew, pra passar essa atualização sobre o estado de saúde aí do Andrew após essa gravação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, deixa o curtir aí, deixa aquele like pra dar aquela força pra gente e comenta muito aí também sobre as nossas gravações aí, se vocês estão gostando dos vídeos também, beleza? Um forte abraço, pessoal, e também quem quiser comprar a camiseta oficial aí do Busca Sobrenatural, eu tô deixando o Instagram, pessoal, o Instagram é só pra ir lá e comprar a camisa, beleza? Tá lá o link do Mercado Livre pra vocês entrarem ali e comprar, porque a gente tá sem atendimento ali, então às vezes até se for pra tirar uma dúvida sobre tamanho, sobre alguma coisa ali, a gente consegue responder, beleza? Porque, mas é muita mensagem que chega, então a gente não tá conseguindo lá dar atenção pra todo mundo. Mas entra lá no Instagram, a gente posta stories, ó, quando tiver atualização sobre os moletons, que o pessoal tá pedindo bastante, entra lá pra vocês ficarem por dentro de tudo. E se inscreve no canal do Jota também, tá na descrição ali daquela força lá pro Jota, Beleza? Um forte abraço pra vocês e até os próximos vídeos. Valeu! E aí E aí E aí E aí